Fazer o Choque de Cultura. Não, Choque de Cultura é o nome? Tô sabendo legal. Choque de Cultura. É. Eu quero ele. Eu quero ele que eu sou fanzão. Sou fanzão. Tá aí. Só pelo clubismo mesmo. Pode escolher aí agora. Foi pelo clubismo, tá aí. Agora é a Gabs. É a Gabs. Ó. Eu sou uma pessoa um pouquinho competitiva. Então. Eu vou de Matheus Ueta. Eu treinava quando eu fiz ele. Ele é bem bom, galera. O Ueta é muito bom, o TCK. É, o TCK é meio louco. Você tem que ser muito fã. Será que eu vacilei? Você vacilou legal. Pelo menos o Maurílio é engraçado. Pô, eu falei que o Ueta quase tinha ido pro mês, que é um negócio. Mas olha aí, eu tentei. Eu tentei. Ah, o olho brilhou ali, hein. Qual é o novo ano de hoje? Slack. Trash. ELA Coquias. O que? Pai. Uou. O que? Onde eu estou? Onde eu estou? Você quer provar? Ah, sim, eu faço, eu faço. Não pense. Come on. Dale. Hellcase. Só cenas de pele e sem mysticismo. Neymar, todo mundo me conhece, velho. Alô, Ney, tamo junto, irmão. Não me segue. Ai, eu tô bêbado, eu vou falar. Não tô bêbado, eu vou falar, velho. Ai, Neymar, na moral, velho. Tomar no cu, porra. Seguindo o Liminha, não me segue, porra. Ai, o Liminha fica tirando onda comigo. Sério mesmo, basta se lascar, Neymar. Tô puto contigo, velho. Quer dizer, tô não, tô não. Mas, ó, vacilo teu, porra. O que, porra? A cerveja entrou, eu tive que falar, velho. Aqui não é nem tipo de cair e ficar sem luz. Ela só pisca, tá ligado? Pisca o apartamento inteiro. Só que aí volta tudo e o PC demora pra voltar. Tá piscando aí? Lá ele, hein? Bora, Bill. Amostradinho. Assim que eu gosto. Calma, calabreso. Bora, Bet. Cassino Pix. Aceita essa porra. Vamos jogar, caralho. Você é doente, cara. Sério mesmo. A cerveja que eu tomei no meu ano. Eu não sei que cerveja é essa. Essa, Chope, tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Serim, serim, serim. Olha o Chope. Eu vi. Ele é vinho. Pega a mão. Ele é vinho. Serim, velho. Pega a mão. Que viu isso? Caralho, Liminha. Olha esse lugar, velho. Que da hora. Eita, porra. Opa. Ele foi mesmo. É, o bola de outro, tá ligado, galera? O cara é rapê, né? Cobrança do Vini. Aquela parada. Bateu no canto. Não foi tão no cantinho. Bateu no canto. Não foi tão no cantinho. Exatamente, cara. O time da Argentina tá ali. O Messi há dois anos atrás. Errou o pênalti lá em semifinal. Queria parar, velho. Queria parar. O Argentininho abraçou ele e falou, meu amigo, tu é o Messi, cara. Joga aí mais uns jogos aí e vê o que dá. Foi campeão da Copa do Mundo, cara. Isso que o cara tem trinta e tantos anos. Saca? Então, porra, nós temos um cara que é diferenciado. Ele tá jogando bem na seleção? Não. Não tá rendendo o que a gente sabe que pode no máximo. Mas calma lá. Vamos dar uma parada já. De antemão. Alô, galera. Bete Boom aí. Nova patrocinadora do Donos da Bala. Se vocês acham que a gente vai falar bem desse time, ou passar um pano pra esse time porque também é nosso patrocinador, já vamos conversando isso aí de novo. Esse time é uma porcaria. Tá? É uma porcaria. Não gosto desse time. Tá bom? Não é bom. Não é bom. E se vocês quiserem que melhore, vocês podem me dar o investimento deles e eu faço um time pra vocês. Esse time é ruim. Pênalti toda ruim e safado. Que arbitragem nojenta. A gente toma um pênalti toda vez. Foi o mesmo arrombado que empurrou o jogador. Ei, ei, ei. Salve, papo. É um campeonato desse tamanho com uma arbitragem ruim desse jeito. O cara tá batendo o lateral, jogando bola pro alto. Vai tomar no cu. Oi! Olha aí. Velho vamp. Opa! Muito bom essa encerrada. Vai tomar no cu. Meu irmão, eu sou o velho vamp. Esse juiz empurrando o jogador. Meu irmão, vai tomar no cu. Sacanagem. Vai, Stephanie. Stephanie que deu a gol. Saudades? Fake. Deixa abaixar. Que isso, cara? Deixa abaixar a gente. Tomebaço, tomebaço. 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 Bar, 10 mil. Pago pra você, dividido igualmente. Aí, na moral, bebeu, bebeu. Só graças, Brasil. Só graças, Brasil. Viajei, viajei. Retira o que eu disse. Viajei, 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 viajei. Tomebaço, tomebaço. Viajei, viajei. Lombrei, lombrei, lombrei. Lombrei, 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 lombrei. Lombrei, lombrei, lombrei. Aí, bebeu, tomebaço, tomebaço, bebeu, bebeu, bebeu. Botei, botei. É, bebe, bebe. Vai catarim, vai catarim. Viajei. Foi mal, chat. Se liga agora, hein. Vou construir uma bicicleta. Nessa bicicleta tá faltando tudo. Eu vou dar o guidom. Você vai dar. Ele vai dar. Tudo que ele podia falar, a única coisa que você não podia falar era a roda. O que podia falar é a coisa. Aonde? Tem bombidade? Tem bombidade. Manguei por cima aí, pé. Dois é no bomb. A sério. Fogo, um tetras e um clunt. Outro pesquisa. Vou dar a volta, pedra. Segura aí, morre não. Tem default, tem default, eu acho. Morreu default. É um tetras, eu acho. Vou buscar, vou buscar, vou buscar. Não deixo nada. Plantamos pro palácio. Tetras de... Vou pegar ele. É ele, é ele. Será que deu tempo? Ele pula o... Confia, caralho. Tem que acreditar, porra. Aposentado é meu peru. Porra. É tipo, é hippie Kelvin, tá ligado? Acabou pra ele. Mano, o Davi toma essa falta. Mano, o apocão vira pro Kelvin e fala. Mano, você aguenta mais um minuto? Kelvin fala. Sim. Tá saindo no colo aqui. Não, tá fora. Tá fora. Saindo carregado, camisa 7. E aí veio o Kelvin. E ele é gelado, bagado. E acabou nessa porra. Acabou. 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 Pedindo a coroa. Aqui é o meu bad com o boné. Deixa eu falar pra vocês, ó. Tá no último? Existe usar no último? Existe, meu Deus. No último é de boa usar? No último é de boa. Tá pra amanhã. O boné chorou. Virei, virei, virei. Virei, virei. Pelo conteúdo. Virei. Virei. Pô, mas tô na gude, eu gosto de boné. Caraca, será que é Havaí? Não. Ai, pô, mas... Sério mesmo, quando eu tô no meu prime... Quando eu tô no meu prime, nunca caem essas ilhas. Quando eu tô lá, sabendo tudo, sabendo tudo, sabendo tudo. Quando eu tô no meu prime, nunca caem. Bora acabar com o sushi do Japão. Agora que eu tô acabado, eles mandam um Ilha da Reunião, um Mariana. Daqui a pouco vai meter Guam, Antiga e Barbuda, Bermuda. Ô, jogo, mano, é um negócio mais de boa pra eu fazer minha... Não vem, né? Por favor, né? Ah, eu vou fácil, faço um projetinho. Ah, Michel, você é fumante. Meu amigo, nesse campinho aí eu jogo e mais uma vez, beleza, beleza. Não tô falando que, ah, eu ia jogar pra caralho e meter gol. Mano, eu consigo, se fizer um projetinho, eu consigo não comprometer. Jogo ali um minutinho, dois minutinhos, ganho um tempo pra alguém dar uma relaxada. Se precisar, eu acabo com a carreira de um. E, mano, tem uma rapaziada aí, inchada, bom, inchada, legal, pouquíssima capacidade física e também uns pereba, perebão. Um.